O que foi que tá seguindo a atividade sozinho? Segurando aí, velho. Os caras se saem, é melhor que sozinho. É essa? Tô na onda aqui, os caras tão roubando na favela aí, velho. Se liga, eu tô com o cabelo enroladinho, né? É, tá claro. É Jack, eu conheço ele. E por que não pegou o cara, velho? Tô segurando o plantão aqui em coroar. Como é que eu vou pegar ele e deixar o plantão? Eu vou pegar ele, eu mesmo vou pegar, velho. Se liga, ele anda na onda de trás aí, velho. Todo dia ele tá lá. Oxe, eu vou chegar lá agora, eu pego a visão, passo o rádio pros caras aí. Eu vou subir, eu tô pesado, meu pai. De hoje ele não passa, vai ser ser sim, pa. Se liga aí, velho. O coro tá subindo aí, velho. É da visão. Tá roubando na favela, Jack? Tá roubando o quê, velho? Que não tinha que pagar esse dinheiro, velho? Tinha que pagar meu dinheiro. Você vai morrer agora, pa. Calma, peraí, peraí, velho. Você falou que era pra eu pegar dinheiro, até minha mãe. Peraí, esse gato que tá me ligando aqui. Qual foi, parceiro? Não, eu peguei Jack aqui, vou apertar, tava aqui queimando. Aonde, rapaz? Bota a viatura, velho. Ô, tô aqui embaixo, parceiro. Pega a proteção, é como eu me saí. Ô, Jack, pega a visão no bagulho. Ô, você vai pagar a desgraça do meu dinheiro e você não vai roubar morador aqui, não. E ô, tá, você ainda vai pra exigar lá. Vão, parceiro. É ae, Lorde, meu autarquia. Ah, você ficou com todo o respeito e você ficou abarreado. Pô, velho, eu tomei umas duas, era que tomei uma queda. E você tomou você, como é que arranca os pedaços do seu beijo? Ô, o médico, o médico diz que eu faturi o fim, amor, aqui, ó. E você não viu esse Jack aí, não? Jack? Ele tá me dando dinheiro, hein, que eu trabalho aí de prender, ele pegou a pessoa pra ele. Jack? Jack não, descarado aí, hein? Vi não, parceiro, não vi não. Oi, eu falei assim, ó, eu vou tomar um alicolóide. Você vai tomar uma com o Jack aqui, ó. Olha, bota a boca aqui no microfone. Não, não, amor, o meu autarquia é sem o meu microfone. Ai, que lasca aqui, meu amigo. Ô, vem na cara, vem na cara, pai. Vinte e dois reais, vou comprar bobinha. E vinte e cinco reais, é a bolida de um reais. Pra te lascar, lá, seu nome. Vai, cara, pô, cara. Você não viu o Jack por aí? É porque aquele infame roubou o meu galo, não quero nem saber, não quero nem ver a cara dele. Ele roubou o meu dinheiro, cadê ele? Também? E aquele trabalho de prender, ele que eu trabalhei suado, ele foi lá e pegou dinheiro. E se o cara do garoto botou pra trabalhar no primeiro dia, o primeiro garoto que eu entreguei na casa dele, ele depois falou, roubou o meu galo. Aí você vai entregar, gás, quer ficar conversando, você fala muita merda, eu sei. Olha, ô, rapaz, era você, pega aquele amigo, só você é macho de preço. E aí, ô, meu amigo. E aí, como é que tá? Você também? Você bem bonita, né? Ô, tem que tá, né? Aquele dia que nós ia se beijar, já. Quando a gente ia se quer beijar, você sumia, pô, você foi embora, pô. A gente ia se beijar? É, porque eu não quero ser só seu amigo, não. Você tava falando que a gente não era amiga, mas você já falou que nem... Mas eu ia dizer que a gente é mais que amiga, a gente é tipo irmão. Irmão? Sim! Olha a minha cor, a cor que eu sou. E olha a cor que você é. Você é mais de crescer ao junto. Café com leite não se mistura não, que não vira lá, me sabe, me se... Não, eu não quero só ser amigo não. Amigo? Sim, amigo. Melhores amigos, irmãos. Eles se conheciam há muito tempo, cresceram junto. Não, mas desde a época que nós se conheciam, eu sempre queria ser seu namorado mesmo, que não pensei melhor. Ei, ei, vim lá, rapidinho. Fale comigo, rapidão. Já vai, já é? Já, já, por favor. E aí? E aí? Beleza? Onde é que tá o pulo? Onde é que tá? Que hora? Caramba, você sabe quem é. Ai, você vai pra ali. Pra lá? É, ele vai pra lá. Ele tá ali, na frente, ali. Você vai comigo, rapidão. Valeu, valeu. Beleza? Cala a boca, calado, hein? Ai, meu Deus. Bora, leva o carro. Leva o carro, porra. Olha, os caras não vão parar, gente. Ali, você não me viu aqui, não. Tá, tá. Vou dar o dinheiro. Leva direto, me tira da família. Vai lá, ô vagabundo. Vou falar pros caras. Fui em cheiro. Fui em transgressos. Tô muito doido ainda, dirão? E aí? Nós procuramos. Bom? Toda vez é isso aí. Olha, eu vou apresentar aqui, minha amiga, pra vocês. Já mandou aqui, minha mãe. Do cu que, minha menina? É de menor, velho. Tá viajando, né? De menor, mas dá pra criar. Véi, se você... Vai esse cara de novo? Bora, 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 bora. É que ela tá ali procurando lá embaixo, lá, pô. Mas, pô... Mas, pô, bora, 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 bora. Fui desse carro aí, mãe. Nem daqui não, pássaro. Não vi ser Uber. Atividade no quadrado, pássaro. Boba. Tá bom, né, meu pai? Tô indo no centro. Minha casa não é daqui não, né? Eu tô rodando. Esse é Uber aí, é? É. Vai lá adiante o lado. Pode ficar à vontade da comunidade aí, meu pai. Valeu. Porra! Pega a porra da atividade aí, vai ficar de bombeira. Ô, pessoal! Esse bicho parado. Qual foi? Bom, meu irmão, vai só mete o pé da leca que é boa, pô. Posso falar, meu consagrado? Qual foi? Você sabe aquele sacana lá que tava furtando? Porra, pô. Tô perdendo desgraça. Não, dá ideia do maluco. Pô, na moral, eu vi um negócio, mas não quero falar, pô. Calma. Ô, ô, ô. Amizade, amizade, amizade. Amizade não, pô. Se você viu o cara, você vai dar ideia, mas, irmão. Qual foi? O cara tá onde, parceiro? Eu vi um carro branco. J.S.M.P. JL 2748. Só tem dinheiro que eu vou comprar uma bombinha aí. Na moral, dois reais. Como é que o cara tava no carro e nós passou abatido, velho? Olha, ele tava... Eu vi ele assim, ó. Se escondendo, porra. Dois reais pra bombinha. Pô, tem uma idade aí na frente, aí, irmão, pai. Se passar um renegade branco, pai, segura algum jack que tá dentro nele.